Já vem milionário, já vem milionário, eu dou ghost Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Botos fracos pra correr, já vem milionário, eu dou ghost Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Botos fracos pra correr Ameaça não foi detectada, que escovei, te reviu, que se fudeu A zero por hora com a nave socada, enquanto o meu ela canta mais que eu Aprendi muito nas ruas de barro, pra hoje o asfalto, senti meu precisante Sonhei demais sem ter meu próprio carro, hoje eu posso escolher, já não é mais como antes O que pra você chama ostentação, pra mim é vitória Nos dias de luta, não vim um do lado, hoje só vem de longe Meus dias de glória, só pancadona, tatatatá O sulturo de ruê, toco por placo, vamo empilhar Prazer, sou Cauê, já vem milionário, eu dou ghost Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Botos fracos pra correr, já vem milionário, eu dou ghost Faço grana e cês nem vê, piquei McLaren igual a Bolt Botos fracos pra correr, cês pode vir, se tiver pra trocar só não